Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos ver 4 exercícios para ajudar a definir a sua coxa. Como são apenas 4 exercícios, eu vou colocar 2 para a parte da frente da perna e 2 para a parte de trás da perna. O primeiro exercício que a gente vai estar vendo hoje é o agachamento búlgaro. Ele trabalha bastante o nosso quadríceps, mas trabalha bastante o nosso glúteo também. Principalmente se a gente der uma leve empinadinha com o tronco para frente. Eu vou ensinar vocês como medir a distância do pé para o banco. Apoiei o meu pé no banco, sentei, estico a minha outra perna lá para frente, joelho com joelho. Quando eu subir, eu já estou na medida correta. E agora a gente vai levar o nosso joelho lá para o chão. Desci e subi. Desceu e subiu. Tomando sempre cuidado para que o nosso joelho não passe da linha do nosso pé. Desceu e subiu. E o nosso segundo exercício de hoje é a cadeira extensora. Então, sentei, mantive meu corpo retinho, joelhinhos apoiados. Ponta do pé lá para cima e voltou. Cuidado para não dar tranco muito forte nos joelhos. E a gente tem que fazer uma amplitude bem legal. Não só um movimento curtinho. Então, eu levo minha perna lá embaixo e subiu. Lá embaixo e subiu. O terceiro exercício que a gente vai estar vendo agora é o estife, da parte posterior da coxa. Aqui eu peguei uma barra W, que era a que tinha, mas pode ser feito com a barra reta. Ou segurando dois querobels na mão. Tá bom? Não tem problema. O importante nesse exercício é a gente manter o tempo inteiro o nosso abdômen e a nossa lombar em ativação. Para não sentir dor depois. Os nossos pés vão estar paralelos. E a gente vai começar o movimento pelo quadril. A gente vai imaginar que a gente quer fazer uma setinha lá para trás. E vai descer a barra rente ao nosso corpo. Vem ver. Pés paralelos. Segurei a barra. Começar o movimento pelo quadril. Olhando lá para o chão. E subiu. A gente não pode deixar a nossa cabeça lá para frente. A gente tem que manter a nossa cervical neutra durante o movimento. Bom, vamos ver o nosso quarto e último exercício do vídeo de hoje. Que no caso vai ser a mesa flexora. Bom, vamos lá. O nosso joelho tem que ficar o tempo inteiro para fora da mesa. Deitei. Vamos evitar que o corpo fique relaxado. Muita gente executa esse movimento com a cabeça apoiada e o corpo totalmente relaxado. Ó. Fiz uma ativação. Coloquei o meu peito um pouquinho elevado em relação à mesa. E agora o meu pé está em dor de flexão e eu vou puxar lá para cima e descer sustentando. Se a gente fizer uma força como se quisesse tirar o joelho da mesa, a gente vai ter uma ativação maior ainda do posterior. Ó. Tirei e voltei. A gente tem que manter o tempo inteiro a lombar ativada e não pode tirar o quadril da mesa. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês viram aqui hoje. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.